Olá, seja bem-vindo ao canal. Simpatia para afastar rival no amor. À meia-noite, passe tinta preta num jarro de barro. Dentro dele coloque uma pedra de carvão, um pouco de sal grosso, um pedaço de papel com o nome de sua rival e de seu amado escrito e, por cima, 13 pimentas verdes. Tampe bem o jarro e deixe embaixo de sua cama por 13 dias seguidos. Passado este tempo, deixe o vaso em uma encruzilhada, deixando do lado direito um charuto aceso, tome cuidado para não se queimar, e do lado esquerdo uma garrafa de vinho aberta. Depois, jogue para o alto sete moedas de qualquer valor e diga para os orixás, façam com que, diga o nome de sua rival, encontre riqueza em outro lugar, longe de meu amado, diga o nome dele. Feito isso, vá embora sem olhar para trás. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Obrigado.